é isso aí pessoal do canal do avião estamos mais uma vez aqui no aeroporto de sorocaba gravando para você o melhor de pouso e decolagem daquilo que acontece aqui no aeroporto de sorocaba nas pistas ou na pista principal aqui do aeroporto de sorocaba beleza como eu já disse tá chegando a noitinha então a gente acaba perdendo um pouquinho da qualidade beleza mas vamos lá tá vamos aí na medida do possível trazendo algumas imagens aí bem legais para você tá um pouco longe aqui porque o vento tá ao contrário então o avião tá descendo de lá para cá mas vamos lá vamos ver o que tá o nosso alcance aí vamos ver o que a gente consegue mostrar para você beleza fizinho de tarde pouco mais de 6 horas da tarde ou da noite acabou de descer o jato aqui ele veio aqui na nossa frente esse avião de pequeno porte às vezes ele nem vem aqui às vezes ele vira direto lá como foi o que aconteceu e lá pessoal um abraço e até a próxima